Vamos agora ao vivo, diretamente lá da sorveteria Gela Boca com a Day Oliveira. Day Oliveira, minha querida patrulheira rodando sempre a cidade, apresente pra gente essa delícia. Oi, Rúdia. Olha, eu disse que ia invadir mais um lugar hoje e eu invadi, tá? Estamos aqui na sorveteria Gela Boca, aqui de Três Lagoas. Um ponto maravilhoso. Quem vem aqui tem vista pro cartão postal da cidade. É a maior franquia do Brasil. Vou mostrar por quê. Olha só. Aqui na sorveteria Gela Boca, as pessoas têm opção de açaí pra quem gosta. A gente sabe que Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, consome muito açaí. A pessoa chega aqui e monta do seu jeito. Como o Rodrigo, hoje eu tenho ajuda aqui do nosso parceiro que está fazendo isso. Olha só, você escolhe o seu açaí, o seu sorvete, monta do seu jeito. Você escolhe quantos sabores você quiser. Falar de sorvete neste momento, olha, é muito propício, porque é hora do almoço. Então, aquelas pessoas que não têm aquela sobremesa, já tem aqui um lugar pra garantir. Essas aqui são as opções de sorvete. Diversos sabores, pra quem gosta de mais doce, tá? Tem até aquelas opções diet. Então, pra quem quer tomar um sorvete, tá fazendo dieta, tem essas opções também. Açaí, sorvete, você monta a sua taça do jeito que você quiser. Taça com chantilly. E não é pouco não, é muito. O chantilly aqui transborda na taça, é isso mesmo. Sabe quem ia falar mais sobre isso? O Alacir. Cheguei aqui, já procurei pelo Alacir. Olha aqui, ó. É isso que as pessoas fazem quando chegam aqui na sorveteria Gela Boca, ó. Serve como quiser, escolhe a cobertura, escolhe todas as variedades que quer compor o seu sorvete pra melhor saborear. Alacir, bom dia. Estamos no horário do almoço. Tenho certeza que quem está assistindo, quem está em casa, ficou com aquela água na boca. Bom dia, tudo bem? Nós estamos abertos a... Vamos dizer, ontem fez 60 dias, né? É o aniversário. E gostaríamos de convidar a todos a vir participar e degustar dos nossos belíssimos sorvetes, taças, os picolés que nós temos das exposições. E é isso, porém. Agradeço. Tão pouco tempo e já muito sucesso. Porque sempre que a gente passa aqui, tem alguns horários de pico, muita gente, as pessoas fazendo bom proveito, saboreando um bom sorvete, um bom açaí e tortas de sorvete também. Também. Nós temos uma linha de tortas, temos uma linha de zeríssimo, tanto de picolé quanto de sorvetes. E nós estamos muito felizes e gratos, né? Com o Gela Boca, que é uma das maiores franquias de sorvetes, na linha de sorvete do Brasil. Nós temos hoje mais de 100 franquias e de fazer parte dessa família. Olá, Ciro, eu sei que eu cheguei de surpresa, mas eu gostaria de saber se tem alguma taça especial que você preparou, que a gente pode mostrar para quem está em casa, para a gente poder mostrar. Enquanto isso, eu quero falar para a população que quem vem aqui na sorveteria Gela Boca está concorrendo ali, ó, na explosão de prêmios, tá? Você vem aqui, compra o seu sorvete, pode ser até picolé, já já nós vamos mostrar as partes de picolé, de potes de sorvete que você pode levar para casa também. Deposita o cupom e está concorrendo. Hoje, já já tem sorteio. Em maio também vai ter o sorteio de um carro, zero quilômetro, no valor de 60 mil reais. Alassir, é realmente muitas opções. Eu vejo aqui, ó, a parte, vamos mostrar agora para a população, a parte de potes de sorvete e picolés. E a linha zeríssimo que eu estou vendo aqui, ó, que é uma linha, vamos abrir para quem está em casa ver melhor. Quem está fazendo dieta também e gosta de um sorvete e não precisa ficar sem. Zero açúcar e zero lactose. Pode vir que nós temos produto para essa linha de pessoas que são necessitadas dessa forma. Agora, para quem não quer saber de dieta, para quem não quer saber de regime, não está nem aí, eu vou tomar sorvete mesmo. Olha aqui, ó, né, tem essas outras diversas opções aqui também. E eu vejo que são uns sabores, assim, diferenciados. São. A gente tem vários sabores que é específico do gelabouca, né, e também temos a linha de guloseimas que tem um grupo de, vamos dizer, um desconto nessa pessoa, a fidelidade, quando levar o produto. Fica bem em conta. E os picolés. Por fim, ó, nós temos aqui, vamos ver, ó, picolé para criançada, para adulto, para qualquer tipo de pessoa, porque sorvete não tem idade, sorvete não tem hora. Então, tem essas opções também. Se a pessoa quer vir, tomar seu picolé tranquilamente aqui. Tem taça especial aqui, Alasir? Tem? Ah, então vamos lá. Vamos lá, olha só. Vamos, vamos mostrar aqui, olha que taça maravilhosa, hein, Alasir? Alasir, por favor, o que contém nessa taça no capricho? Olha isso aqui. Então, essa é a tradicional banana split, né, que nós estamos, que é um retrô, a gente está trazendo ela novamente para ser vendida. Um sorvete blue ice, de creme e de morango com cobertura de chantilly e ameixa. E essa aqui é uma linha trufada, que é uma específica do Gela Boca. Então, com chantilly e o sorvete de linha trufada. Maravilhosa, viu? Olha, Alasir, eu sou para frente, eu vou pedir para experimentar, hein? Eu quero. Olha, sorveteria Gela Boca é o seu momento de pegar leve aqui em Três Lagoas. Então, vem aqui, Avenida Capitão Olinto Mancini, número 112, não perca tempo. Rúdi?